Onde a luz do sol Onde as estrelas possam brilhar mais Onde o amor seja mais amor Onde está acesa a luz da verdade Onde o além seja mais além Onde só exista a felicidade Que eu possa ofertar tudo ao meu bem Onde está acesa a luz da verdade Onde o além seja mais além Onde só exista a felicidade Que eu possa ofertar tudo ao meu bem 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 Que eu possa ofertar tudo ao meu bem